A partir de agora, aqui no programa Safando do Povo, você vai curtir muito brega, muito forró. Eu tenho certeza que você vai gostar mais de um programa, diretamente aqui dos estúdios da TV Metrópole, canal 16.1. O melhor programa de forró do Ceará, do Brasil, principalmente do Ceará. Porque é o melhor, você sabe por que ele é o melhor? Porque só tem eu, né? Por isso que eu sou o melhor. E a partir de agora, uma turma bonita, todo mundo enfeitado, todo mundo de preto, parece que vão para o velório, mas está charmoso, né? Eu já fiz o baterista falar, né? Henrique, o bicho tem a cara fechada, mas é assim mesmo, é a arte entrando no baterista. Parece uma assegurança, né, Lulu? E a partir de agora, um grande astro, né? Já cantou no Cirano, né? Depois a gente vai conversar com ele. E eu estou falando do Juninho, Paixão e Banda. E vamos assim, ó. Eu quero ir para o forró. Na bagaceira, sexta, sábado e domingo, ô. Segunda-feira eu quero ir para o forró. Na bagaceira, sexta, sábado e domingo, ô. Segunda-feira eu quero ir para o forró. Tem que seja de carona, dançar um forrozinho agarrado com minha dona. O meu forró é o melhor do Brasil, minha carona é aquela do Piu-Piu. O meu forró é o melhor do Brasil, minha carona é aquela do Piu-Piu. Segunda-feira eu quero ir para o forró. Na bagaceira, sexta, sábado e domingo, ô. Puxo, folha e átila! Isso é Juninho e Paixão, vamos lá! São fulano do povo, cuida! É, bom, Juninho e o Paixão! Eita, Cláudio Rocha, vamos lá! Vamos lá! Eu quero ir para o forró. Na bagaceira, sexta, sábado e domingo, ô. Segunda-feira eu quero ir para o forró. Na bagaceira, sexta, sábado e domingo, ô. Segunda-feira eu quero ir para o forró. Tem que seja de carona, dançar um forrozinho agarrado com minha dona. Eu quero ir para o forró. Tem que seja de carona, dançar um forrozinho agarrado com minha dona. O meu forró é o melhor do Brasil, minha carona é aquela do Piu-Piu. O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Eu quero ir na bagaceira Seja sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró A quem me dera que vale a pena Ai, de você sou de você O homem é bom Esse seu corpo de pele morena Me envenenando aqui a situação Eu tô queimando e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura do bem pro mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vem pra ter tanto querer O teu pedaço de amor e fé claro É o pedaço que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra a vida do querer O teu pedaço de amor e fé claro É o pedaço que eu quero comer Chama aí! Alô, meu povo do Maracaraú! Oh, terra boa! E é bom! Música Mas quem te dera que vale a pena Ai, de você sou de você Eu sou de você Eu sou de você Esse seu corpo de pele morena Minha venena Que excitação Eu tô queimando Eu tô muito louco, tô de alta astral Você é minha vitamina e cura a minha Me surando bem pro mais sajunir Meu coração bate mais excitado E come forró! O teu pedaço de amor e pecado É o pedaço que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o pedaço que eu quero comer Me chama aí! Vai lá, Patrícia! O nome dele é Alex, tamo junto, caboclo! Eita, banda boa! Rapaz, parabéns pela banda Chote de bola, cara! Parabéns, muito bom, viu? Obrigado, prazer imenso! Muito Juninho e Paixão E os músicos do Bonita Boas músicas Agora tenha cuidado, viu? Tenha cuidado no Lulu Tenha cuidado no Lulu Olha ali, mostra aqui aí, ó Presta atenção aí, ó Começou, macho Tá vendo aí, macho? Querendo carregar teu saco, cara? Querendo carregar meu saco, né? Vamos mandar uma surra nele, bora? Ele disse na semana passada Que ia levar os músicos do Joãozinho Porque os músicos do Joãozinho Eram mais bonitos que os dele Acabou com os músicos dele Disse que era melhor e mais bonito É brincadeira Cara, tudo bom, né? Você? Como é que tá a vida na música? Graças a Deus Só tenho a agradecer Agradecer você Agradecer meu amigo Alex Por dar essa oportunidade Pela primeira vez Juninho e Paixão Nesse programa maravilhoso Obrigado de coração Toda a galera tá curtindo Esse programa hoje É mais Quando a gente espalhou no Maracanã A galera, a gente já assistia Vamos assistir de novo Mais e mais, viu? É bom, né, não? É bom demais Só tem eu também, não? Esse daqui não perde nenhum Não perde nenhum, né? Aí tem mau gosto Como é o nome dela aí? É o Atila O Atila Nome do Bess Romulo Bess Romulo Bess O nome do Saks Gleicinho Gleicinho E o emprestado aqui é o Toin Toin Obrigado, Toin E a simpatia do baterista Como é o nome dele? É o Célin Ei, Bastinho, levanta aí Eu mandei ele levantar, cara Obrigado, viu, cara? Obrigado, viu? Fica com raiva, não Porque eu arrumo demais desse aí E a peia é grande Olha, telefone da banda Alguém que quiser contratar Uma banda boa Juninho, Paixão Manda o telefone 859-86-83-9284 Tá bom? Repete 859-86-83-9284 Tá bom que eu não sou surdo Letícia Boa tarde Seja bem-vindo ao programa Sanfona do Povo Boa tarde, Cláudio Um prazer estar aqui novamente No Sanfona do Povo Eu quero dar um recadinho pra você Todos os sábados Às 10h30 da manhã O programa Arretado Com o meu amigo Jones Inácio Santos E você que tem o seu negócio E quer divulgar no nosso programa Entre em contato comigo Através do Instagram Letícia L-E-T-Y-C-A Porque só letrar Santana Então entre em contato E a gente já fecha É uma parceria maravilhosa Pra você Tá bom Letícia Obrigado Obrigado Maribene Muito bom Tô prezando do saxofonista Se não tiver legal aí Viu nossa conversa Brincadeira Viu? Cláudio Semana passada Eu falei aquela brincadeira Do meu músico Quase eu apanho Mas sabe que todo mundo Sabe que é brincadeira Quero mandar um alô Pra toda a galera Lá da minha banda Forró Garantido Meu safoneiro Zé Gotinha Toda a galera Só lembrando Cláudio Rocha Que hoje eu vou estar No Mariseiro Top Bar Hoje lá no meu parceiro Jean E amanhã eu vou estar No Bar do Carire Meu parceiro Renato Bar do Carire Tá fazendo agora Sexta, sábado e domingo E amanhã tem Forró Garantido E Lulu Show lá Viu? Muito obrigado a todos Quero parabenizar também Você Cláudio Rocha Onde a gente passa Galera Lulu Mande um alô aí Fale pro Cláudio Rocha Que eu sou fã Assiste o programa direto Lulu Ei, mostra aí a banda Mostra aí a banda Mostra a banda Todo mundo Lulu Qual é o mais bonito aí De preto aí Qual é o mais bonito Cara, são todos lindos Mas eu gostei mais Do gordinho gostoso Lá da bateria Deu certo, Sérminho E é solteiro, viu? Era solteiro, né? Era solteiro Agora enganchou E aí, Tonho Obrigado pela tua presença, cara Valeu, Gradiosa Obrigado também, né? Você convida nós E nós estamos aqui Bem razinho Entendeu? Nós estamos juntos Não é não? Ora se não No final No final do programa A gente fala já já Tá bom? Vem cá Marisa e Dudu Vem pra cá Vem pra cá Vocês aqui, viu? Estão charmosos Ela está decorada de noiva Obrigado pela presença de vocês Sejam bem-vindos Casal maravilhoso Meus amigos Vamos pra Exu, né? Está tudo certo, pai Exu Ô, meu saxonfonista Eu vou fazer um pedido a vocês Ele vai tocar agora Um solo de sax E a gente vai se encontrar No último bloco Tá certo? Tá combinado Vamos lá pro camarim Vamos tomar café Tem bolo, tem tudo Tem pizza Que o Alex trouxe Né? E o Alex, inclusive Vai fazer uma participação no final Tá bom? Com certeza Vocês não se mexam Não se bulam A gente volta no último bloco Tá bom? Sax é com você Uma musicazinha de sax Pra meu amigo Doutor e Marisa Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Instagram 54 E aí Vamos lá E aí 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 Fala Rua 4 Natilã Show Sanfona do Povo Sinceramente, eu achei que era o Zezo que estava cantando Rapaz, estão me batizando nas redes sociais de Zezo do Ceará A única diferença, Zezo É a conta bancária, né? A conta bancária está lá embaixo Natilã, obrigado, viu? Obrigado pelo espaço E mais uma vez Alertar, avisar a galera para me seguir lá mais uma vez no Instagram Natilã Show E o telefone 85992803154 Obrigado pelo espaço e até a próxima Valeu, gente Repete Olha pra ler bem devagarzinho Pronto, só falar Réveillon é agora no dezembro Se você quiser contratar para a festa de confraternização Ainda tem vagas Ligue lá para o 992803154 Vai fazer aquele churrasco com os amigos do fim de ano É só chamar O Réveillon eu até falei, mas já está fechado Fechei a virada de ano já Mas tem Natal ainda em aberto Tem a festa de confraternização É só ligar lá, tá bom? Obrigado E até a próxima Sua confraternização com Natila Show ao vivo Mais uma música E a gente volta já já Vamos lá, bora mais uma Programa Safona do Pobre Chorou, papá O programa bom Fortaleza se eu pudesse Papai do céu me desce O lugar para morar Eu viria com certeza Vou dar para Fortaleza Capital do Ceará Eu te amo Fortaleza E o teu crime é uma beleza E teu povo é bom demais Tuas flagas são tão belas Eu sou louco por elas Porque me transmitem paz Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Por você na choreida Vem jogar meu plano E me leve com você A música Coloca uma safana do povo O melhor do estado do Ceará Renate Lachou ao vivo E Cláudio Rocha Fortaleza se eu pudesse Se papai do céu me desce O lugar para morar E é bom Eu viria com certeza Me voltar para Fortaleza Capital do Ceará Eu te amo Fortaleza E teu crime é uma beleza E teu povo é bom demais Ruas dragas são tão belas Eu sou louco por elas Eita música não para Aqui no programa Sanfona do Povo Tá cada vez melhor Todo sábado A partir das 14h30 Você tem esse encontro comigo E essa galera gostosa Aqui na TV Metrópole Programa Sanfona do Povo Lembrando que a reprise é hoje Hoje A partir das 22h No sábado Você curte a tarde E também a noite Se você gostou a tarde Você assiste a noite Se não gostou Fica calado E a música segue Agora no palco O meu amigo Fernando Amado Estou aqui Sucesso Chale Brown Pensando em ti Você deixou Fernando Amado O vazio Vem diretamente do povo Jardim Ou cidade É assim eu ando E eu Pensando em você E nessa angustia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar Sucesso O teu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o teu amor Não faz assim Ou só vem me amar Se solta no mundo Sei que não mereço Este fim Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor O teu amor E é bom Vai me matar Vai me matar Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor Vai me matar Vai me matar Sanfona do povo Vai Vai me matar E dizer que não te quero Um homem é bom Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo Demais Homem é espetacular Amado Fernando 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 Amado Sanfona do povo Vai Vai Mas de uma vez Não volte Vai Aquele amor Ficou Pra trás Você me usou Você me Diu Eu não te quero Um mar Agora chegou Minha vez E dizer Que ainda te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo Demais Eu te amo Demais Eu te amo Demais Eu te amo Demais Demais Eu te amo Rapaz Papão de repertório As duas melhores músicas de forró Estou aqui Do Chale Brau E também a música Vai Parabéns viu cara Tudo bem Obrigado amigo Claudio Rocha Tá tudo legal Tá tudo bom graças a Deus né Tá ganhando meu dinheiro Vai estar Seguindo por aí Esse mundo da fora de meu Deus né Pergunta assim Tá ganhando dinheiro que eu tenho Eu quero dizer assim tá Porque o negócio tá muito bom não né É tá mais ou menos Vai melhorar Você trabalha na noite Trabalho a noite graças a Deus Você tem algum local fixo Então não É pra onde me chama eu tô indo aí Se alguém quiser chamar você Pra tocar lá no cemitério Você vai? Rapaz a gente vai A gente vai Tendo dinheiro a gente vai pra todo canto O Cabo querendo levar você lá pra Pra São Paulo você vai A gente vai Quero tocar em qualquer canto do Brasil você vai A gente vai Tamo aqui né Pagou tá indo Tamo aqui pra isso né Cadê o Pix? Nada Faça o Pix Ora se não Fazendo o Pix tamo lá Se você toca em qualquer canto do Brasil bora passar logo o telefone Vamos lá Vai diz aí que eu tô vendo aqui Quem quiser contratar Fernando Amado galera é só ligar operadora 85 9 96 94 55 70 É só ligar tá bom? Vou repetir o telefone do homem É o WhatsApp também WhatsApp também É Zap Zap É meu filho 85 do Ceará É Aquele sinalzinho Zap 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 Oi Tu viu aí? Esse vídeo é fresco É fresco É 9 96 94 55 55 70 Se você não decorou porque é surdo Exatamente Não é não? Pronto Diretamente do Bom Jardim Fernando Amado Do Bom Jardim Pensa numa região boa viu Ou Bairro Maravilhoso Ali a audiência é estupenda aqui do Progresso É top Muito bom Granja Lisboa Granja Lisboa É bom sucesso Bom jardim Rapaz é muito bom aquela região Eu gosto demais Eu gosto demais Olha se você quiser Participar de uma festa estupenda também Ele não vai estar Mas se ele quiser ir como convidado ele vai Dia 8 Dia 8 de dezembro é uma sexta-feira Sexta-feira dia 8 de dezembro A festa do CACONSI Sindicato de Acei e Conservação Vai acontecer lá no Clube da Caixa Tem 3 bandas sensacionais A primeira é Dandão Banda Dandão Forró A outra A segunda banda Café Cuado DJ A música do Café Cuado Peguei o camarada surpresa Ele nem sabia que ia pegar Enquanto ele prepara Enquanto ele prepara A terceira banda Banda Nostalgia Nostalgia É É boa Forró Misturada com Jovem Guarda Jovem Guarda e é bom É Aproveitando e agradecer toda a galera Que for o sábado para o Espaço Verde Foi sensacional a festa Obrigado a todos vocês E obrigado também ao Guto Da banda Nostalgia DJ Preparou? Roda aí Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Lembrando Lembrando que a banda tem à frente A nossa amiga Silinha Silva E também o Posse Dona e Júnior Que inclusive Olha Você se comprometeu comigo, né? Dia 12, 13 e 14 Nós vamos para Exu O Posse Dona e Júnior Se comprometeu Para a nossa viagem De visita Ao Museu de Luiz Gonzaga Exu Data dia 3 de dezembro Lá na cidade de Exu Pernambuco E eu quero avisar Que nós não temos mais vaga Já está cheio o ônibus Graças a Deus Dentro de 15 dias já encheu E nós vamos levar só um ônibus Esse ano Para o ônibus se Deus quiser A gente pode levar dois Mas esse ano Vamos levar só um ônibus E já está lotado O patrocínio Desse ônibus Parceria Da Global Terra Do meu amigo Nelson Freitas Obrigado Nelson Obrigado da Global Terra Apoiando a viagem Para Exu Apoiando a cultura Abraço Abraço Nelson Freitas Tá bom E Telefone de novo Quem quiser Contentar Fernando Amado É só ligar Operadora 85 9 96 94 55 70 Que a gente vai para todo Local do Brasil aí Tá bom? Você toca tudo? A gente toca tudo mais um pouco né? O pessoal gosta né? Internacional? Internacional não que eu não sei falar não Não é não? A gente faz igual o... A gente faz igual o... O cachorrão É o cachorrão do brega né? É o cachorrão do brega né? Não é não? É, mesmo jeito Agora eu vou pedir um sertanejo Um forrozinho do sertanejo Certo Você vai adaptar Certo Agora eu vou chamar a minha querida Marisa Vem cá Marisa E Dodô Da gafeira Vem pra cá, vamos dançar Eu vou pegar vocês Seis pessoas importantes A gente tem que buscar lá né? Pegue aqui Marisa Vem pra cá Meu amigo Dodô Tudo bem com você? Vamos dançar, vamos Aqui o Dodô e a Marisa Vão com a gente né? Vão? Se Deus quiser Pra show Tá bom? Dia 12 de dezembro Vamos conhecer a terra Luiz Gonzaga Bora dançar? Com vocês Dodô da gafeira E Marisa E Fernando Amado É Fernando mesmo né? Fernando Amado né? Fernando Amado no programa Sanfona do Pupo Arrocha Vai! Arrocha ele viu? Vai! O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos E começou a falar Sem sensacional Onde você for eu fico Meus pensamentos Ficam onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que no meu espaço Se Eu sei que ela Nunca compreendeu O meu motivo De sair de lá Mas ela sabe Que depois que Cresce o bicho Vira passarinho E quer voar Eu bem queria Constar ali Faz o destino Que me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Me abençoar Safona do povo A minha mãe É aquele que tinha O valor do mundo E como ele é Parece que ela Nunca conhecia Cada pedra Que eu queria Pô do pé Sem palavras do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela sabe Que só se meu filho Vai conviver Esse mundo Interessivo Eu sei que ela Nunca compreendeu O meu motivo De sair de lá Mas ela sabe Que depois que Cresce o bicho Vira passarinho E quer voar É show Eu bem queria Constar ali Faz o destino Que me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Me abençoar Faz um sucesso Faz um sucesso Faz um sucesso pra você Faz um sucesso pra você Fernando Amado Sanfona do povo Eita cabra bom Fernando Amado Doutor Tagafeira e Marisa Me perdi Me perdi Só pra te encontrar Agora o que faço Se eu me acostumar A ficar Sem o teu abraço É loucura O que eu sinto É maixão fatal É bom ou é bom? Satisfaz O desejo de amar Me vacia com teus beijos É demais Você é demais 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 É demais Você é demais 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 Joga o charme pra mim Fico assim Que perdido Te perdi Demais Ou é loucura Que eu sinto É loucura ver É maixão fatal Satisfaz Deseja mais Pisa, circo, teus beijos É demais Você é demais Vé, tanto amado é demais É demais Você é demais Demais Chama, vai O Homem Doidou Eita, bora aplaudir Tá cansado vocês dois? Ainda não? E aí, como é que tá o amendoim? Tudo bem? Eu quero mais saber de amendoim Vai pra aquele cantinho lá Com a sua namorada Tá perdido igual Pinto no lixo E aí, tudo bem Letícia? Como é que tá você? Tá ligado o microfone da Letícia? Tudo bem com você? Obrigado mais uma vez Mais uma vez, né? Já tô aqui na casa E é isso aí Eu quero lembrar a galera A não perder o programa Arretado Às 10h30 da manhã Todos os sábados E quem quiser me seguir no Instagram É só botar Letícia Santana Letícia com Y Devagarzinho, Letícia? L-E-T-Y-C-A-Santana Então, me segue lá Quem quiser divulgar sua empresa também Pode me procurar E é isso aí, galera Vamos lá Quem é que apresenta o programa Arretado? O Jones e a nossa querida Nath Santos Muito bem Um beijo pra Nath Qual é o dia e horário? Todos os sábados Às 10h30 da manhã Programa Arretado Então não perca, tá bom? A reprise Meia-noite do sábado Meia-noite, exatamente Meio-noite do sábado Assista a reprise No sábado e no domingo Às meia-noite Obrigado Fica com a gente Obrigado, Maridene Obrigado, Marisa Meu amigo Lulu Rapaz, o Lulu O homem aqui é bom, né, Lulu? O homem, ele é do bom jardim mesmo Do bom, viu? O homem é do bom Fernando Amado Já conhecia o trabalho do Fernando Amado Porque ele, de vez em quando Toca lá numa casa Que eu sempre toco Lá no Jean No Mariseiro Top Bar, viu? Mariseiro Top Bar Mariseiro Top Bar Vocês já tem um caso antigo Vocês dois aí, né? Não, um caso antigo A gente que trabalha com música Trabalha na noite Sempre a gente vai revendo Os amigos aí na noite Claudio, o programa tá maravilhoso Todo sábado Sempre às 14h30 A reprise às 22h30 Onde eu passo por aí Negara falo O programa tá de parabéns, viu? Pede pra tirar foto Digo, tira logo uns 50 Pra ver se eu sabe Menos bonitos, menos uma E tem gente que tem coragem De tirar foto contigo, né? Tem sim Eu mando tirar logo 50 50 fotos Não escapo nenhuma Porque tem celular Mas que eu deixei um feio, sabe? Ela errou o celular Tô aí Mais uma vez Obrigado, né, Tô aí Ah, muito obrigado Digo eu também Gostou do homem aí? O homem é bom demais Tô doido? Show de bola O que eu gostei dele É que ele canta Tem um timbre de voz legal Tem uma altura muito boa, né? E também o repertório O repertório é muito bom demais É fundamental Tranquilo É tanto que ele ia cantar 4 músicas Agora eu vou passar meia hora com ele aqui Pronto, a Rocha noca e dá certo Canta muito Você canta muito 3, 4 horas, 5 horas, né? É, o meu show é sempre 4 horas de show, né? Ah, o homem canta muito Ah, o homem canta muito É sempre 4 horas de show Claudio Rocha Eu queria mandar Que aproveitar o seu espaço Mandar um abraço maravilhoso Pessoal que me acompanha nos meus shows Porque eu tenho um grupo O nome do meu grupo é Fernando Amado e Amigos Queria mandar um abraço a todos os pessoal Que estão Entre no meu show E lembrando também que dia 9 agora Queria convidar o pessoal Dia 9 Eu vou estar Lá No Bom Jardim Ali próximo ao Bom Jardim No bar do meu amigo Maranhão Lá vai ter Fernando Amado E forrozando o caqueado Meu amigo coreano Dia 9 Dia 9 agora é dezembro Dezembro Dia de sábado, né? Dia de sábado Porque no dia 8 É sexta-feira Exatamente É a festa do Seacons Não é isso? É bom demais, né? Repete o telefone Ele olha pra aquele cara ali, ó Aquele charmoso ali Só quer ser bonito ele É Quem quiser contratar Fernando Amado Operadora 85 99694 5570 A gente vai pra todo canto Que chamar, viu? E se pagar E faça o pix E o pix Nada ainda? Nada ainda Eu quero agora a brega Bora fazer o pix Bora fazer aí Bregazinha, né? Tu faz o pix pra mim Ou eu faço pra tu? É que faz Tu tem que fazer o pix pra mim Um pra você e um pra o DEM É, né? Pronto Eu quero um brega Um bregazinha? Eu posso exigir ainda o brega? Vou fazer um brega É, não Folha seca não Vou fazer um bom Só quem sabe cantar Folha seca Ao vivo aqui É só você, Lulô Você vai gostar Ninguém mais canta igual a você não, Lulô Claudio Rocha, você vai gostar desse brega Eu vou fazer pra você Eu queria Deixa eu pedir, bicho Peça Tem moral pra pedir uma música, não? Peça Mas você canta a sua Que eu sei que você tem bom gosto Vai Eu queria Máquinas Humanas De Bartô Galeno Eita É agora Agora lá se colocando, foi? Aí depois tu pega uma sequência De umas três Vai dar certo Aí depois tu pega o beco Deixa comigo Bora Fernando Amado No programa Sanfona do Povo O homem é bom O homem é espetacular Bora Chega um dia que a gente Vai aos poucos percebendo Estamos máquinas humanas Vivo sempre correndo É o nosso coração A estrada é o templo O passado é contramão Vivo estacionado Bancada de brega A garagem de tulidão Agora o Francisco do TAC O homem é bom Meu motor é tão sensível Não fosse ova sem você Meu amor, meu combustível Venha a mim abastecer São seus olhos que pareiam Vão na estrada do escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer 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 Vente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o show Nosso amor da hilo de água mais Te deixa a vida relaxo Tem foral apagar fogo Porque você tem hora em meus olhos E o coxo já não tem mesmo sabor É bom se o seu carinho não me faz dormir Me enxuga quando a gente faz amor Você que só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela, não liga o som Diz que não tem nada bom Satisfaz o ego seu Você se esqueceu E dentro dessa casa existo Que não é de nós Casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz O que pude Use como ao lado que se mude Você que vai ter uma decisão Decida Se vai embora Se vai embora ou ficar comigo Se vai me receitar como marido E desse jeito E desse jeito eu não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Vai perceber o quanto Ainda te amo Mas que alguém me conte a verdade Eu me ensuava o jogo A sanfona do povo Bota pra mim Faz muito tempo que eu não tenho Nada do que você quer O que a gente tinha por você Nas frases que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazer a feliz Feliz assim Você me toca Mas o que te toca Já não toca em mim Não posso fazer o que eu fui Comprado de desistir da hora Não dei coragem de perder O medo E provar que não vindo Estou sentindo que a pessoa sente Que eu não sinto nada Eu sinto muito Eu sinto muito Mas em feliz Médio Amor eu não sinto Nós dois compomos uma trilha sonora Tão firme e real A nossa história já passou do tempo Do mundo final Tchau Tchau pessoal A gente volta já já Valeu Cláudio Valeu A gente volta já já Somos de volta Programa Sanfona do Povo É aqui na sua TV Metrópole Canal 16.1 E agora no palco Meu amigo Tem uma dupla de dois Sensacionais Os peço aí O povo aí é bom demais Mas antes Eu queria avisar pra você Que amanhã Amanhã lá no Espaço Verde Tem forró Pé de Serra É tem forró Pé de Serra E eu tava com o telefone aqui ligado O bicho desligou Vamos lá Ver se dá certo E sabe quem vai tá amanhã Lá no Espaço Verde Eu vou falar pra você Já que eu não tinha falado ontem Você não tá sabendo Tem Forrózão Bota pra cima Lá no Espaço Verde Também É meu amigo Valdez Forte Fabrício Também meu amigo Mauro Filho Matutos do Sertão Amanhã Lá no Espaço Verde Você tá convidado Agora quer saber Quem vai estar tocando amanhã Também Lá no Vila Show Vila Show É show É de Engraúna Diretamente De Madalena É Só tem Banda boa E também Meu sanfoneiro especial Zé Iris O homem Do dedo de aço E a partir de agora No palco do programa Sanfoneiro do povo Pela segunda vez Trazendo essa honra Essa personalidade Edivaldo do forró O homem é bom O homem é espetacular É bom O carro passou O carro passou anunciando Vai ter folha Na vila onde moro Mas as meninas Já estão se arrumando E se eu não for Também eu choro Eu vou fazer Vale no patrão Mas essa honra Eu não posso perder Mas nessa noite Vai ser boa de montão Eu vou dançar Vou beber E vou comer Lindo, 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 lindo Chama Sou um bonzeiro alucinado Mas quando caio dentro do forró Mas eu só saio quando for terminar E com certeza eu nunca saio só Eu sou um bonzeiro alucinado Mas quando caio dentro do forró Mas eu só saio quando for terminar E com certeza eu nunca saio só Todo mundo aí com a sua bichinha Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Edivaldo do forró O carro passou anunciando Que tem folha na rua de mono E a menina Já estão se arrumando Mas se eu não for Também eu choro Eu vou fazer Vale no patrão Mas essa eu Não posso perder Mas nessa noite Vai ser boa de montão Eu vou dançar Vou beber E vou comer E o forró Tá ficando lindo Lindo, lindo Alô, Rogério Bora dançar Sou um bonzeiro alucinado Mas quando caio dentro do forró Mas eu só saio quando for terminar E com certeza eu nunca saio só Eu sou um bonzeiro alucinado Mas quando caio dentro do forró Mas quando saio quando for terminar E com certeza eu nunca saio só O homem é bom O homem é espetacular Chama, chama, chama Oh, trianquista bom Eu sou um bonzeiro alucinado Além de ser bom Mas quando caio dentro do forró Mais um sucesso Sanfona do povo E é nóis Chama Mais um sucesso É de volta do forró Sanfona do povo O homem é bom O homem é bom Mais um sucesso Eu quero ver você montado no jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Incense o crime Eu quero ver você montado no jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Incense o crime Você vai montar O meu jumentinho Bem devagarinho Você vai gostar Você vai gostar Aí vai voltar Pra sentar de novo Pra mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montado no jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa Por cima Galopa, galopa Sente o crime Eu quero ver você montado no jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Incense o crime Eita, aqui o porta, amor Lindo, lindo, lindo Chama que é nóis Alô, patrão Claudio Rocha Ô, mercadoria Eu quero ver você montado no jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa Galopa Galopa, galopa 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 E sente o crime Eu quero ver você montado no jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa 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 E sente o crime Você vai montar No meu jumentinho Bem devagarinho Você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Aí vai voltar Galopa, galopa 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 na pinta, tá? Eu pego no ar. Agora, tem três coisas boas nessa sua apresentação aqui. Primeiro é você. Primeiro é você. Você é um cara especial pela segunda vez. Ele participou aqui, disse uma mentira pra mim, mas eu não acreditei. Mas eu não vou duvidar do cidadão como esse, que aí é o homem aprovado, né? Já passou tudo que é dele por aí, ele já passou. O homem é bom, o homem é espetacular. Pronto. O homem é Divaldo Forró. Agora, a segunda melhor coisa da sua banda é a alegria desse tecladista. Presta atenção. Presta atenção no homem. Como é que ele conseguiu sorrir agora, mano? O nome do homem aí? É o Cacá e seus teclados. Cacá e seus teclados. Boa tarde, seu Cacá. Pronto. Boa tarde, boa tarde. Eu chego lá, eu chego lá. É concentração, né? É como é que é? Ele falou, ó. Ele falou, ó. Ele falou mesmo, ó. Fala mesmo. Ele falou duas palavras, foi? Beleza. Tudo bem com o senhor? Beleza, tudo bem. Muito bem. Olha, eu queria agradecer a Autopeças Padre Cícero, a meu chefe, seu Clício. Obrigado, seu Clício, pela parceria. Obrigado também, seu Moisés, gerente geral. O Luiz, o gerente aqui das lojas Padre Cícero, aqui da Calcaia. também, a Rayana, do Departamento de Marketing. E Baterias Bosch, você encontra na Padre Cícero. Obrigado, seu Clício. Obrigado. E também agradecer a meu querido Eloy Máquinas. Obrigado, Eloy. Tudo em panificação. É um novo parceiro aqui do programa Safona do Povo. Eu agradeço demais, Eloy Máquinas. Inclusive, Rogério, ficou de viva hoje para cá, não foi? Está vindo para cá? Não acredito. Não acredito. E também, a JM Celulares, que fica ali no Mercado Central de Calcaia. Um abraço para todos vocês. Um abraço para a Nath Santo. Um abraço para a JM Celulares. Que hora dessas está ligado? Estão ligados no programa Safona do Povo. E eu não posso esquecer do Tota, né? Do Totinha. O Tota e o Alvinho, da Super K Multimarcas, que fica na rua Raimundo Cabral, número 98, do Bom Sucesso. Obrigado a vocês. Vocês que apoiam a cultura, vocês que apoiam o programa Safona do Povo. E meu amigo, meu amigo Edvado, vem para cá. É verdade que quando você saiu do programa da última vez aqui, você fechou 15 shows um atrás do outro? Verdade. Foi mais. Foi mais? Até hoje, até hoje eu estou me dando de show, até hoje do programa daqui, estourar de audiência. É, né? Com certeza. Quer que eu seja sincero? Eu não vou dizer que não é verdade, porque eu não vou desmitir um mundo como você. Você é um cidadão de bem, certo? Mas 15 shows assim, você o pegou, foi? Mas dessa vez agora eu tenho certeza que vai aparecer uns 40 ou 50. Vai aparecer uns 40? Se Deus quiser. Não, na primeira vez você era novidade, você estava há muito tempo que não aparecia na televisão, principalmente no programa Safona do Povo, mas agora você não está nessas coisas todas não, pela segunda vez, né? Embora que você está toda na pinta aí, né? Pega aqui o homem de baixo aqui, ó. Aqui de baixo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aê! Tudo bem com a sua vida? Tudo bem. Eu quero agradecer para você, Claudio, eu quero agradecer o Rogério, a sua produção maravilhosa, o seu programa aqui, a líder de audiência. Muito obrigado. É audiência fechada. Fechada, o que é fechada? Monto a audiência, pessoal, todo mundo ligado. Ah, todo mundo ligado, todo mundo fechado. É, todo mundo, é. Todas as televisões. Isso. Tá bom, fazer de conta que acredito, vai. Eu posso anunciar o show? Você deve. E, convidando vocês para o dia 25 agora, 25 eu vou estar no Boteco TS, agora, Edvaldo Forró, Cacá, Dubrega e Seus Teclados, e Hernandes Cantor. Pronto. Véspera de Natal, eu vou estar no Centro de Amazônia, lá no Aru-Aru. Dá para se olhar para aquela câmera? Pronto, vai lá. Ao vivo, vai ser, lá vai ser Ivanil, o Cacá, Uru dos Teclados, lá no Centro de Amazônia. Manda um abraço aí para quem? Para o Oziel Sales. Oziel. Oziel Sales, que está ouvindo o seu programa. Oziel Sales. Oziel, um abraço para você. É, o grupo, A Hora do Povo, Aru-Aru, Aru-Aru, Aru-Aru. É, Aru-Aru. Bora fazer o seguinte, passa o telefone, alguém que quiser falar com o Edivaldo Forró, é só ligar para cá. Está passando aqui embaixo, mas ele vai falar bem devagarzinho, duas vezes. 9, 8, 5, 8, 5, 9, 8, 38, 9, 7. 8, 5, 9, 8, 38, 9, 7. Da outra vez, quem ligou para você a primeira vez, ganhou uma cerveja e um churrasquinho lá na sua churrascaria. E foram lá e beberam. Foi mesmo. Então nós vamos mudar agora. Ligue para ele, ligue para ele, as primeiras dez pessoas que ligaram para ele. Vai ganhar mesmo? A primeira cerveja. E o primeiro churrasco vai ser por conta dele. Com certeza. É valendo. Mais duas músicas com o astro da música popular brasileira do forró. Edivaldo do forró. Eita, e o forró está lindo, lindo, lindo. O homem é bom. Menina linda, Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Naquele dia Naquele dia E você se foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Todo mundo aí com a sua bichinha E o forró está ficando lindo, lindo, lindo Oi Oi Menina linda Menina linda Longe de você Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Mais um sucesso Chama Sanfona do povo Tá lindo, lindo, lindo Alô, Francisco do Táxi Aqui na praia, Francisco do Táxi Marquando presença Chama Essa é pro Pó Sidonho Cinco da manhã O dia amanhecendo A vista ainda tem um cavalo correndo Olho tudo em dreje Para o terceiro Acabando rodando Eu tô pra lá de vivo Tô procurando área Pra lidar pra ela Eu sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Passa o freio Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a lança A música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a lança A música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Olha o sucesso Ô vaqueiro O vaqueiro Passa o freio Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a lança A música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou Com você da limba Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Puxa, Cacá É o La Cláudio Rocha Só fã do povo O homem é bom O homem é espetacular Puxa, Cacá É o combinado Agora desinventou Eita, menina Nossa forró Programa São falando um pouco Cláudio Rocha Puxa, Cacá Divaldo Aumenta a rotação Hoje eu saí de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E o cachorrinho Latindo, pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh, oh Rosa Oh, oh Rosa Não foge comigo Se hoje eu ganha Nesse site de aposta Oh, oh Rosa Oh, oh Rosa Não foge comigo Se hoje eu ganha Nesse site de aposta Junta a mala E vamos embora Eita, Cacá Fã de volta Aí, meus 50 reais Falou pra moçada Da Maraponga Curtindo mais Vamos chamar aqui o Francisco Otax Vem cá, Francisco Otax Vem cá, por favor Esse é o fã Olha aqui, é seu fã também Isso aqui é meu Francisco Otax Agora, agora eu vou ser sincero Eu vou ser sincero com você Agora o programa vai ficar alegre, viu Presta atenção no Francisco Otax Olha a fisionomia dele ali Alegria Presta atenção aí, ó Fecha no homem Obrigado, Edvaldo Obrigado Mais uma música E a gente volta já já Edvaldo Forró O homem é bom O homem é espetacular Eita, agora chegou o dia A gente de verdade, ó Eita, Edvaldo Chama lá, bota Maracalho Rocha Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado É como barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Vem atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Eita, Cacá Puxa minha marcha, Cacá Vem Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado É como barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois E o amor desgovernado E o amor desgovernado É como barco em tempestade E o amor desgovernado E o amor desgovernado Todo final de semana Eu vou pro Vila Show Dançar farró Porque só tem banda boa Vem de vestido E o amor desgovernado Eita, a música acabou Porque você parou, rapaz Você é ruim, rapaz Só porque eu tava curtindo a minha música Olha, falar em Vila Show Todo final de semana Eu tô no Vila Show Obrigado, meu amigo índio Do Pegada Matuta Por essa música DJ, levanta a música E o som O sanfoneiro toca Sem sair do tom A banda é boa É animada Aqui no Vila Show Só tem banda de pega Todo final de semana Eu vou pro Vila Show Dançar farró Porque só tem banda boa Vem de vestido O amor desgovernado Tá atento, meu, viu? Tá melhor do que o Micael Olha, eu queria avisar vocês Que amanhã lá no Vila Show Tem duas bandas boas, viu? Eu tenho certeza Que você vai gostar São bandas de primeira E tá no repertório Tá no gosto do povão Tem Edinho Graúna Diretamente de Madalena Pense numa pancada de forró Né, Dodo? Né, Marisa? Concorda tudo que eu falo E também Edinho Graúna E meu amigo Zé Iris O sanfoneiro do Poço Idônio Peixoto O homem do dedo de aço Lá no Vila Show Amanhã Só que também tem forró Lá no Espaço Verde No Conjunto Ceará É Na avenida Avenida C902 A quarta etapa do Conjunto Ceará Espaço Verde Tem Bota pra cima Meu amigo Valdir Também Matutos do Sertão Amanhã Lá no Espaço Verde E aqui no palco Juninho Paixão Bora aplaudir Deram o café pra vocês? Deram não, né? Cadê Alex? Cadê Alex? Cadê a pizza? Você disse que ia... Não? Tá bom Já já você vai trazer aqui pra mostrar Tá aguardando pro final, né meu amigo? Rapaz, o bicho é seguro É pra ver se todo mundo vai embora E ele come sozinho É verdade O bicho é seguro Mas não vai colar não Vai colar Fica todo mundo, viu? Cara, fala um pouco da tua musicalidade aí Fala das suas bandas que você já passou Estamos aqui na luta, graças a Deus Esse projeto novo Tá com dois anos, não é isso? Dois anos Dois anos Passei onze anos com Cirano e Cirino Muito bom Eu lhe reconheci Eu já vi você cantando mais dele E viemos na estrada Fazendo música ao vivo E foi acontecendo Aí quando chegou pra mim César Produções Meu compadre César, que nome é ali? É, aquele de amarelo lá Bonitão É, o de amarelo, né? Chegou e disse Cara, vamos botar uma banda O nome é César Paixão César Produções César Produções É, Paixão não Que fica o negócio de Júnior Paixão César vai pensar que é o negócio de... Eu não tive essa intenção Mas ele... E um carro com um bigode desse, né? O bicho é feio Aí foi acontecendo Graças a Deus Estamos com dois anos Com esse trabalho E vem dando um certo Muito certo, graças a Deus E esperamos A mesma turma A mesma turma Esse aqui é novinho Esse aqui é novinho É, entrou agora Esse aí tem cara de velho Não é novinho, não Novo aqui O nome do homem? É o Gleicinho Gleicinho São Fondeiros você já falou, né? É o Átila O Átila e o... O Rômulo Bess Obrigado por ter a presença de vocês, viu? Muito bom E o bonito E rede social? Juninho Paixão É... No Instagram Juninho Paixão Vão lá, confere Tem no YouTube E agora estamos gravando CD novo Vem muita coisa boa aí acontecendo E no decorrer do programa A gente vai mostrando Eu estou sabendo que tem uma música nova de você, né? Tem, tem Tem música novas Vamos cantar duas músicas agora Depois a gente volta pra conversar Com certeza Você vai cantar a sua música Então vamos nós Dá pra ser? Dá, com certeza Juninho Paixão Pela primeira vez no programa Monsafona do Povo E não será a última Mais duas músicas Roda Sanfoneiro Chama, vamos nós Casuninho Paixão Eita Chama aí, Casuninho Olha, são cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letor de cana já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô parada de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Eita, que é Juninho Paixão Bora só falando bom Bora, Cláudio Rocha Obrigado pela força, meu filho Show Juninho Paixão Chama aí Sai da praia do chão Escolha que acabou Eita, sua razão Olha só o cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Boletor de cana Já foi o PC Já tá tudo rodando Eu tô pra rar Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh, baqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Esquece não Isso é junho em paixão Ui, acabou Uh O Baralá quis Em cama Oi São, rona do povo E é bom E é bom E vem mais uma chama Chama, vamos, vamos Uh Sanfona do povo Oh, pega Parabéns Juninho Paixão Guarda Cláudio Rocha Cuidando o rei Sem programa Sanfona do povo Estorou Uh Olha quem diz Quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Ah, ah Quem diz que o juninho não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Oh, vaqueira Diferenciada Ela capricha na sentada Oh, vaqueira Testa De diferenciada Ela capricha na sentada Oh, vaqueira Testa De diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueira De diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Olha que é juninho e paixão Vamos nós Uh Alô, Zé Especial Galera do Hospital de Maracanã Um beijo, gente Isso é juninho e paixão Chama aqui, tamo junto Olha quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Quem diz que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Ô, vaqueira Diferenciada Ô, vaqueira Testa De diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueira Testa De diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueira Testa De diferenciada Uh Sérgio Nebaixão TV Metópol Safona do Povo Cuida E é bom Para meu metro Cláudio Rocha Uh Eita Coisa boa Ô, Vitinho Vitinho Um recado aqui para o meu amigo Juninho Paixão O homem é bom O homem é espetacular Tu visse aí? Tu visse? Chegou de confossa Sabe de quem essa voz aí? Ciro Lima Meu parceiro Zão Lado Industrial Viu? Eu ia te pegar Gente boa demais Atento Ô, Vitinho Manda um alô Para o sanfoneiro O homem é bom O homem é espetacular Tá bom, né? Não puxar mais saco não Tá bom, né? Não puxar mais saco não Cara, parabéns, viu? Parabéns Obrigado, obrigado, viu? Parabéns Olha, repete o telefone aí da banda 859-86-83-9284 Tá bom? Cara, eu aconselho a vocês Contrate essa banda, sabe? Porque eu vou ser sincero Vocês não imaginam Vocês não imaginam Como um músico sofre, viu? Você pensa que é só no palco isso aqui? Essa belezura aqui? Não, meu filho Sofre demais Aquele camarada que chega tarde para viajar Chega às 5 horas da manhã Vai dormir Não consegue Porque a mulher fica reclamando E os meninos dançando no meio da rua No meio da casa E a mulher chamando, brigando E o cara se acorda, né? Aí quando é meio dia Começa tudo de novo Né? Assina o final de semana E tem uma coisa O barulho do palco Ele deixa a gente bem perturbado, né? Deixa ou não deixa? Fica nervoso, né, cara? Fica nervoso É verdade Pessoal pensa que é moleza, né? Vida de músico Mas eu gostaria sempre que O pessoal que trabalha na música Fosse técnico de som E que cantor Também fosse técnico de som Porque também O bicho para sofrer É técnico de som Aguenta a bolsa Eu sou técnico de som Fiquei doido Fui obrigado a parar Desde cedo De 1982 Que eu trabalho com isso Eu tenho 42 anos no ramo Eu estou meio surdo Meio perturbado Por isso que eu fico aqui Meio perturbado Esquece de tudo Mas é, cara É o barulho Deixa a gente nervoso Perturba mesmo Então vamos aplaudir aqui Os músicos do Brasil Vamos aplaudir Os músicos do Juninho Paixão Não precisa puxar saco Esse Vitinho é puxar saco Ele pegou alguma ponta tua ou não, né? Vitinho, dois e seis Rafa e trinta Cuida E o Pix? Nada E o Pix? Nada ainda Aí dentro Eu quero uma música Depois você para pra gente conversar Eu vou despedir da galera E aí depois você canta mais, tá bom? Uma música sua Vamos nós Música de trabalho Bem quentinha Saindo agora Quem é o compositor? Naldinho Félix Naldinho Félix Isso Com Com Juninho Paixão Chama e vamos nós Essa semana E toda a plataforma digital Estamos juntos Chama aí, minha banda Quando o grande amor vai embora A gente chora Diz que não quer se apaixonar Promete que não vai mais amar Tudo da boca pra fora Boa Da boca pra fora Me pegou de surpresa Na sua decisão Na sua decisão Deixou em pedaço O meu coração Não quis acreditar Vamos nós Deixou em pedaço Deixei Deixei recado nos stories Deixou em pedaço E quando o grande amor vai embora A gente chora Diz que não vai se apaixonar Promete que não vai mais amar Tudo da boca pra fora Da boca pra fora Ela foi embora Falou que vai voltar Me pegou em pedaço Me pegou de surpresa Na sua decisão Deixou em pedaço O meu coração Não quis acreditar Deixou em pedaço Deixei recado nos stories Me perdoe por Deus Sei que o erro Desculpa Sei que o erro Foi meu Por te machucar E quando o grande amor vai embora A gente chora Diz que não vai se apaixonar Promete que não vai mais amar Tudo da boca pra fora E quando o grande amor vai embora A gente chora Diz que não vai se apaixonar Promete que não vai mais amar Tudo da boca pra fora Da boca pra fora Eita, forrazão Isso é Júnior Baixão Uh! Programa tá fora pra povo Vamos nós Da boca pra fora Show, viu, cara? Obrigado Top de luxo Como é o nome da música? Grande Amor Grande Amor Ah, show de bola Olha, se você quer participar do programa Sua Fana do Povo Faça como eles aqui Liga pra gente, pra produção E você marca a sua participação A sua apresentação Aqui no programa Sua Fana do Povo Você quer participar? Vem cá, Rogério Venha participar também Rogério, como é que se faz Pra participar do programa Sua Fana do Povo? Muito bem, Cláudio Rocha Muito boa tarde Boa tarde a todos os telespectadores Boa tarde, boa tarde Boa tarde Agradecer toda aquela massa Que participou lá da festa da Jovem Guarda Forrói Jovem Guarda Forrói Jovem Guarda Todo mundo ali no Espaço Verde Que maravilha Muito bom Obrigado a vocês Cláudio Rocha, é só acessar nosso WhatsApp Fácil, fácil, tá passando aqui embaixo Vou repetir pra reforçar Que é o 987628384 987628384 A gente faz a visita à sua empresa Dá aquela assessoria E a gente vem anunciar o seu produto Ou serviço Muito bem Cláudio Rocha, deixa eu mandar aqui um alô Eu tô notando que você tem um cartaz na mão Eu tenho, eu chego já lá Tem outro camarada que tá na fila com outro cartaz? Tem, tem O Alexio, aliás A gente vai fazer aqui um agradecimento ao Alexio Porque esse rapaz aqui tem colaborado bastante Muito bem Sem interesse, viu? Sem pizza Sem pizza, né? Sem pizza Trouxe 10 pizzas pra nós hoje Vai? Fala pra ninguém não Deixa eu falar aqui Eu quero mandar um abraço muito especial Deixa eu mandar só um alôzinho Eu mando no final, né? Vamos falar aqui do evento Rogério, fala que o tempo tá passando Senão eu corto na edição Vamos Vamos falar aqui Sábado, aliás Domingo Dia 10 de dezembro Passeio para o Itaparque Ônibus Entrada do clube Forró Pé de Serra Tudo pra você Preço acessível Entre em contato com o nosso telefone 987628384 Tá certo? Vai ser dia 10 de dezembro Passeio para o Itaparque Vem ser feliz com a gente Eita Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Dedé Baixinho lá da Granja Portugal Olha o sonho dele Olha, o meu sonho é receber o Cláudio Rocha na minha residência E no dia que ele vier Eu quero fazer cuscuz com ovo Tu acredita que é a comida que eu mais gosto? É não Só tem uma diferença Pois manda um alô pro Dedé Baixinho Ô Dedé Baixinho Obrigado, deu? Obrigado pela sua audiência Cuscuz com ovo, manteiga E o queijinho em cima não faz mal a ninguém? É bom, né? Se você ainda molha com leitinho, ainda melhor Muito bem Terminou? Deixa eu só mandar um alô pro Gomes Da JA Distribuidora Muito bem E pra Patrícia da Aicia Móveis Muito bem Obrigado Cadê o rapaz do cartaz? O Alex Silva Cadê o Alex Silva? Alex Silva Alex Silva, vem pra cá Vem pra cá, Alex Silva Vem por aqui, ó Dá o microfone pro rapaz Tudo bom, meu amigo? Como é que você? Boa tarde, Cláudio Rocha Boa tarde a todos Isso aí também é festa Também, viu? Tamo aqui Alex Silva Já veio duas vezes aqui Toda semana Já venho participando já Já quero ficar efetivo já Pode marcar o lequinho aí toda semana Pronto O que você manda? Obrigado pela tua presença, viu? De nada Eu queria hoje, gente Já que a gente trouxe aqui Juninho, Paixão Eu queria também falar de amor, né? Falar de amor? Falar sobre a campanha solidária da Pixaria Lucas Não, relação de amor é com a música, né? Como todos nós aqui temos essa mesma relação de amor com a música Vim aqui dar esse recado aqui da Pixaria Lucas Pode falar É a campanha solidária, gente Todo ano realiza lá o nosso amigo Zeca Ele faz essa campanha solidária Você doa um quilo de alimento E tem desconto de 5% na compra de qualquer Pixia, gente Então eu vim aqui dar esse recadinho do meu amigo Zeca E tem Pixia pra nós aí É? Qual o telefone de lá, hein? O telefone de lá é o 988-92-7066 Pronto Onde é que fica a Pixaria do meu amigo Lucas ali? Pixaria Lucas é na Rua 108, gente Esquina com a Pracinha do Acaracuzinho Rua 108, Esquina com a Pracinha do Acaracuzinho Número 654, Praça do Acaracuzinho É isso, gente Muito obrigado Então é isso E toda semana também, já que eu vou falar Vou falar também do Alex Silva, né? Toda semana tem música ao vivo também Voz violão com o Alex Silva Eu vou levantar aqui Você vai com a sua Pixia Eu vou mostrar pela primeira vez minha careca Vai Vai Sim, como é que tu tá falando, hein? Alex, obrigado pela tua presença Por nada Dá pra ter o telefone pra show? Telefone do Alex Silva, gente Lá é o nosso zap É o 85DDD O número 99254-2968 99254-2968 Leva o Alex Silva também pra fazer seu show Tá aberto aí o Réveillon Leva o Alex Silva Obrigado, viu Alex? Obrigado também Abraço para o Lucas, né? Da Pixaria Abraço nosso amigo Zeca da Pixaria O Lucas Zeca, né? É o nosso amigo Zeca Pronto Obrigado, viu? Aqui dá do recado, Zeca Valeu, Zeca Obrigado Pode ficar ali do ladinho Nada Faça companhia com a turma da produção Sim Cuidado no Lulu Que ele quer lhe contratar Eu tenho uma notícia pra vocês Acabou o programa Ah Graças a Deus Tu viu a alegria dele? Tá ruim assim mesmo, mano? Rapaz, o negócio tá bom pra ele aqui, não Ele tá mafiando você, viu? Olha Acabou o programa Obrigado a vocês Que participaram com a gente De alguma forma Vocês que estão presentes aqui no estúdio Obrigado a você que tá em casa Obrigado a você que tá em casa Assistindo o programa Todos os sábados A partir das 14h30 É um programa feito com alegria Pra todos vocês A partir das 14h30 Todos os sábados E a reprise É às 22h E depois das 22h É duas horas de programa Vai até meia-noite E depois da meia-noite Tem um programa arretado Aqui na sua TV Metrópole Eu queria agradecer Meu Câmara Que hoje ele tá com um boné especial Gleiton Sanfona do povo Aí é feio Vem pro lado de cá Ele tá todo se preparando Darlan Fechando o cabelo Aí é o Darlan Obrigado Darlan De frente do Darlan Tem ali o Alex Que saiu daqui agora Lá no fundo O Keké Esse aí é o Keké A direita Tem o Rogério Tomaceno Produção Vermelho com boné do Sanfona do povo Reginaldo Aí O Homem Estourado Também com boné do Sanfona do povo Lucas Lucas Rodrigues Certo? E Agora mostrando 50 reais Meu amigo Ivan Obrigado Obrigado A técnica Obrigado Vitinho do áudio Obrigado Michel O corte também Micael Obrigado É Darlan Nosso diretor Vamos aplaudir diretor Nada de interesse Esse é meu patrão É Vamos aplaudir a Darlan Darlan Lamel Eu queria agradecer a Marisa Obrigado Marisa de coração Vamos para o Exu Auri Obrigado Auri Obrigado Dodô Olha a pose do Dodô Assim com os braços Assim ó Obrigado Dodô Obrigado Maridene Obrigado Letícia Venha sempre Programa Sanfona do povo Obrigado meu amigo Toninho Show de bola Show de bola Obrigado meu amigo Você tem algum recado Eu lhe dei a ver E você não falou Fala Ô Calde Eu queria mandar um alô Para o colega nosso Leuto do Importado E Márcio da Panelada Que todos os sábios Assistam seu programa Pronto Obrigado Valeu Márcio Aquele abraço Semana que vem Você vai trazer uma panela De panelada para cá Pronto Tá fechado Imagina a gente Comendo panelada Aqui no ar-condicionado Como não vai ficar Não é não Lulu Direto para o banheiro Meu amigo Lulu Obrigado pela tua presença Show de bola Mais um programa Que finaliza Mais um programa Finalizado com sucesso Quero agradecer Desde já a audiência do povo Líder de audiência no horário Quero mandar um alô Meu amigo Cícero Barbosa E sua namorada Miriam Todo domingo Estava no Vila Show Lulu Sou fã do programa Meu amigo de Assis Ali na rua Francisco Ramos Próxima rua Tailandia No Genibaú O Miguel Meu vizinho A Sâmia da Sancredo E o Mário Som Viu Cláudio Mário Som É seu fã Diz que é seu amigo Trabalha também com som Que nem você Mário Som Lá no Bom Sucesso Valeu galera Até o próximo sábado Se Deus quiser Show de bola Lu Obrigado Lulu Eu queria agradecer também Ao posse do Dono Peixoto Vamos aplaudir O posse do Dono Peixoto Sem nada de interesse Sem nada de interesse Vitinho Manda um alô Para o posse do Dono aí O homem é bom O homem é espetacular Nada de interesse De novo O homem é bom O homem é espetacular Pronto Obrigado Posso do Dono Obrigado Lucilene Obrigado a todos Que fazem a TV Metrópole Pom Pom Herman Todos que fazem o programa Ramon Sônia Paula Biola Todos os programas aqui É porque na hora a gente esquece Bezerrão Abraço Bezerrão Obrigado Tato Júnior Todo mundo aqui da TV Metrópole Obrigado E pode contar comigo Com o programa São Fernando Povo Agradecer também O SEACOM Sindicato e a SEI Conservação Do Estado do Ceará Que apoia o programa Sanfona do Povo Também Autopeças Padre Cissa Seu clínico proprietário Ao seu Moisés O Luiz Gerente da Autopeças Padre Cissa Aqui da Jurema E também a Rayana Rayana do Market Esquecendo Não posso deixar de falar Supercar Multimarca Meu amigo Tota Também Alvinho Obrigado Obrigado Tota Eloy Máquinas Nosso novo parceiro Eloy Máquinas Tudo em panificação Fica na Avenida D Com a Avenida A Do Conjunto Ceará Eloy Máquinas Também JM Celulares Olha Se Deus quiser Sábado eu estaria aqui Se ele não quiser É porque eu estarei com ele E eu vou ficar agora Com mais duas músicas Duas músicas não Três, quatro Você que manda aqui Você que manda aqui Tá bom Vamos lá Obrigado 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 baixista Obrigado sanfoneiro Bora dançar Bora Desencruze o braço Aqui na esquina não Bora Dodô e Marisa Dançar nesse cantinho aí Nesse cantinho aí Mais músicas Tchau Tchau E até o próximo sábado Com Juninho Paixão Obrigado Atila Natila Show Obrigado pela sua presença Obrigado Letícia Obrigado a todo mundo Aqui do programa Mais música Meu amigo Juninho Paixão Sábado a gente volta Tchau Vamos nós Uh Obrigado Você falando Pão Obrigado a todos O que Vivei chorando Por você Se tu Me ao menos Quer me ver Eu não sei porquê Eu fui te dar O meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você gostosa Uh Puxo Fala e Atila Vamos nós Eita Vamos que vai O que Viver chorando Por você Vamos nós Se tu Nem ao menos Quer me ver Eu não sei porquê Eu fui te dar O meu amor Se você não dá valor Se você não dá valor Ao que sinto por você Isso é Júlio Paixão Esquece não Será que você Já tem alguém Uh E como eu E como eu E como eu Sofre por você Também Vamos nós Será que você não dá valor Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Bora bonitinho Será que não ama ninguém Cuidar Cuidar Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta E quem sabe você gosta de um alguém Que não te quer Vai sofrer E vai pagar E vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Júlio Paixão Vamos nós E vai pagar O que você fez Pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Uh E tome forró O homem é bom Para o meu patrão Paulo de Rocha Tamo junto Show Isso é Júlio Esquece não Vem no ano e sai Da nova do sorte Salva junto Calma Vamos lá Pra escavar Toda vez você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar Nosso toque só me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Uh Gosto de fazer Você feliz Nosso amor começa E não tem fim É o pouco que me faz arder Um decente querer Não mais parar Uh Enquanto meu coração bater Eu só sei que vou viver Só pra te amar Gosto de fazer Você feliz Este programa Não é recomendado Para menores de 12 anos O melhor do forró Pé de Serra Sanfona do Povo A partir de agora Aqui no programa Sanfona do Povo Você vai curtir muito brega Muito forró Eu tenho certeza Que você vai gostar Mais de um programa Diretamente aqui Dos estúdios da TV Metrópole Canal 16.1 O melhor programa de forró Do Ceará Do Brasil Principalmente do Ceará Porque é o melhor Você sabe por que ele é o melhor? Porque só tem eu Né? Por isso que eu sou o melhor E a partir de agora Uma turma bonita Todo mundo enfeitado Todo mundo de preto Parece que vão pro velório Mas tá charmoso Né? Eu já fiz o baterista falar Né? Henrique O bicho tem a cara fechada Mas é assim mesmo É a arte entrando No baterista Parece uma assegurança Né, Lulu? E a partir de agora O grande astro Né? Já cantou no Cirano Né? Depois a gente vai conversar com ele E eu tô falando Do Juninho Paixão e Banda E vamos assim, ó Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Dançar um porrazinho agarrado com minha dona Quero ir pro forró Nem que seja de carona Dançar um porrazinho agarrado com minha dona O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Eu quero ir pro forró Vamos lá! Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Puxo, folha e átila! Puxo, folha e átila! Isso é, junho e paixão, vamos lá! Safona do povo, cuida! É, bom, junho e paixão! Eita, Cláudio Rocha, toma joão! Vamos lá! Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Dançar um porrazinho agarrado com minha dona O meu forró é Comela do Brasil, minha carona é Aquela do piu-piu O meu forró é Comela do Brasil, minha carona é Aquela do piu-piu Eu quero ir Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira eu quero ir pro forró Vamos lá! A quem me dera que vale a pena Ai, de você sou de você O homem é bom! Esse seu corpo de pele morena Cuida, acabou! Minha venena que excita só Eu tô que torre e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alta, astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura do pé e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecar É o pedaço que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecar É o pedaço que eu quero comer Chama aí! Alô, meu corpo do Maracaraú Oh, terra boa! E é bom! Ai, de você sou de você Ai, que te deras que vale a pena Ai, de você sou de você Esse seu corpo de pele morena Minha venena que excita só Eu tô que torre e eu tô muito louco, tô de alta, astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura do pé e do mal Se a juni meu coração bate mais excitado E come forró! O teu pedaço de amor e pecar É o pedaço que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecar É o pedaço que eu quero comer Chama aí! Bora, Maracaraú O nome dele é Alex! Tamo junto, acabou! Eita, banda boa! Rapaz, parabéns pela banda Chote de bola, cara Parabéns, muito bom, viu? Obrigado, prazer imenso Muito o Juninho e Paixão E os músicos do Bonita Boas músicas Agora tenha cuidado, viu? Tenha cuidado no Lulu Tenha cuidado no Lulu Ah, tô de olho naquele cabo ali É? Olha ali, mostra aqui aí, ó Presta atenção aí, ó Já começou, Marchan Tá vendo aí, Marchan? Querendo carregar teus sacos, cara? Querendo carregar meu saco, né? Vamos mandar uma surra nele, bora? Ele disse, na semana passada Que ia levar o músico do Joãozinho Porque os músicos do Joãozinho Eram mais bonitos que os dele Acabou com o músico dele Ele disse que era melhor e mais bonito É brincadeira Cara, tudo bom, né? Você, como é que tá a vida na música? Graças a Deus Só tenho a agradecer Agradecer você Agradecer o meu amigo Alex Por dar essa oportunidade Pela primeira vez Juninho, um paixão Nesse programa maravilhoso Obrigado de coração Toda a galera tá curtindo esse programa hoje É mais Quando a gente espalhou no Maracanã A galera, a gente já assistia Vamos assistir de novo Mais e mais, viu? É bom, né, não? É bom demais Só tem eu também, não? Esse daqui não perde um Não perde um, né? Aí tem mau gosto Como é o nome dela aí? É o Atila O Atila Nome do Bess Rômulo Bess Rômulo Bess O nome do Sax Gleicinho Gleicinho E o emprestado aqui É o Toim Toim Obrigado, Toim E a simpatia do baterista Como é o nome dele? É o Selim Ei, Bess, levanta aí Eu mandei ele levantar, cara Obrigado, viu, cara? Obrigado, viu? Fica com raiva não Porque eu arrumo Demaixo desse aí A peia é grande Olha, telefone da banda Alguém que quiser Contratar uma banda boa Juninho, paixão Manda o telefone 859-86-83-9284 Tá bom? Repete 859-86-83-9284 Tá bom que eu não sou surdo Letícia Boa tarde Seja bem-vinda Ao programa Sanfona do Povo Boa tarde, Cláudio Um prazer estar aqui Novamente no Sanfona do Povo Eu quero dar um recadinho Pra você Todos os sábados Às 10h30 da manhã O programa Arretado Com o meu amigo Jones E Nath Santos E você que tem o seu negócio E quer divulgar No nosso programa Entre em contato comigo Através do Instagram Letícia L-E-T-Y-C-A Porque só letrar Santana Então entre em contato E a gente já fecha Uma parceria maravilhosa Pra você Tá bom, Letícia Obrigado Obrigado, Maridene Obrigado, minha gatinha Olha que ela tá charmosa aí Meu amigo Lulu Tudo bem, Lulu, com você? Boa tarde Obrigado pela presença Mais uma vez Já começou querendo roubar Os músicos do rapaz ali Do Juninho Paixão Mas não cola Que todo mundo sabe Que todo mundo sabe Que você não tem dinheiro Pra segurar uma banda Dessa qualidade aí Viu? Com certeza, Claudio A banda tá de parabéns Primeira vez aqui no programa Primeira vez de muitas Creio eu Viu? A banda muito maravilhosa Gostei de toda A galera e todo mundo aí Profissional O cara do sax É muito bom Tô prezando do saxofonista Viu? Se não tiver legal aí Viu? Nessa conversa Brincadeira, viu? Claudio, semana passada Eu falei aquela brincadeira Do meu músico Quase eu apanho Mas sabe que todo mundo Sabe que é brincadeira, né? Quero mandar um alô Pra toda a galera lá Da minha banda Forró garantida Todo mundo Lulu Qual é o mais bonito aí De preto aí Qual é o mais bonito? Cara, são todos lindos Mas eu gostei Mais do gordinho gostoso Lá da bateria Deu certo, Celinho E é solteiro, viu? Era solteiro, né? Era solteiro Agora enganchou E aí, Toninho Obrigado pela tua presença, cara Valeu, Claudio Obrigado também, né? Você convida nós Nós estamos aqui Bem razi, entendeu? Nós estamos juntos Não é não? Ora se não No final No final do programa A gente fala já já, tá bom? Vem cá Vem cá, Marisa e Dudu Vem pra cá Vem pra cá Vocês aqui, viu? Estão charmosos Ela está decorada de noiva, né? Obrigado pela presença de vocês Sejam bem-vindos Casal maravilhoso Meus amigos, né? Vamos pra Ixu, né? Tá tudo certo pra Ixu Ô meu saxonfonista Eu vou fazer um pedido a vocês Ele vai tocar agora um solo de sax E a gente vai se encontrar no último bloco Tá certo? Tá combinado Vamos lá pro camarim Vamos tomar café Tem bolo, tem tudo Tem pizza Que o Alex trouxe, né? E o Alex, inclusive, vai fazer uma participação no final Tá bom? Com certeza Vocês não se mexam Não se bolam A gente volta no último bloco, tá bom? Sax É com você É com você Uma musicazinha de sax Pra meu amigo Doutor e Marisa Música Se inscreva. 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 Se inscreva.